Fala Bastião, meu filho! Iniciando um baita de um videozão aqui no norte de Minas, muito próximo a Januária Onde a gente tem uma entrega pra estar efetuando ali e sim finalizar o contrato que foi iniciado lá em Curitiba, no Paraná Agora faltam acho que uns 40km pra chegar, uma cidade que o Rio São Francisco passa bem do ladinho E aí vamos tá filmando a chegada na cidade, tá mostrando um pouco da rodovia pra vocês aí que não conhecem Essa aqui é uma rodovia que liga Montes Claro aqui em Januária Na maior parte dela ela é assim ó, teve uns pontos que tinha uma trepidaçãozinha, mas muito pouco Ela só não tem acostamento, boa demais a pista de andar, a única coisa que não tem muito posto, não tem ponto de apoio Restaurante eu achei acho que só um, de Montes Claro até aqui, então é bem fraquinha de ponto de parada Tem um posto só e é isso, vamos iniciando um videozão nesse deserto do norte de Minas Pô Steve Bastião, já conta pro seu like, se não for inscrito no canal do Bastião Doido, você já se inscreve aí meu filho E é nóis, tamo junto, conhece essa região ou não meu filho? Conhece por aqui? Por aqui tem banana hein, por aqui tem frutas, bora, bora, bora Rapaziada, já estamos a 13km aqui de Janaúba E olha aqui ó, vamos passar sobre o rio São Francisco Ele que se inicia né, lá onde eu tive a felicidade de ir na live do Cesar Minotti e Fabiano Lá na Serra da Canastra Olha a grossura que ele já tá aqui, o rio Diz que ele não tem nem 800km de lá aqui Olha lá a grossura do rio Como é que é porra né, cortando Esse local que é, dá pra ver que é um local bem seco né O que faz uma cidade prosperar é a água né Olha aí ó Deve tá, sei lá, tirando areia lá no meio, barquinho Olha que imensão Imensidão de rio ó Olha que toque cara A vegetação aqui mais próxima do rio já é mais verdinha né Por causa da umidade de certo, sei lá Olha que toque É meu filho Brasilzão é lindo meu jovem Brasilzão é lindo Top demais Cheguei aí bem pertinho da nascente do rio São Francisco Ele que vai cortando, acho que ele desaga lá no Pernambuco né Corta aí Bahia, corta tudo Nordestão aí afora Nós daqui a pouco já chegamos na entrega Mandei mensagem pro cara pedindo as coordenadas Daqui a pouco eu vou contar uma notícia boa pra vocês Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho Boa, boa, boa mesmo Pra vocês não sei né, mas pra mim foi muito boa Tô muito feliz já Muito feliz, feliz demais Agora vamos ver se quem me explicou, explicou certo Ele falou que chegando na cidade ia ter a polícia Onde eu já passei, ia ter uma rotatória Eu ia ser a esquerda Que eu acredito que é nessa rotatória Eu ia pegar pra esquerda Ele falou que ia andar um quilômetro mais ou menos Ia chegar numa casa em construção Aí eu ia pegar uma estradinha Beirando o alambrado da estrada em construção Vamos ver se o homem é bom, bom mesmo Depois uns 4km de chão Eu ia chegar na obra Vamos ver se nós vamos achar Certinho Olha aí meu filho Como é que é Cê é doido meu filho Um quilômetro mais ou menos uma casa em construção Deve ser aquela ali Faz certeza Já tá dando uns 500 metros Já sei da rotatória Olha isso Tem alguma estradinha ali É o clima que se chegar a pegar fogo Meu amigo Leva tudo no peito isso aqui Dá pra ver que é bem seco o clima aqui Como é que pode Tá doido É aqui mesmo meu filho A única casinha que tem um quilômetro é essa aqui Uma casinha em construção Fico pensando O cara mora aqui longe da cidade Não tem nada perto Cê é doido Vamos ver aqui onde tem a estradinha Vai Aqui a estradinha Beirando o alambrado Eita Vamos virar aqui É rapaz Um pouquinho não Boa aqui o lugarzinho Se não vem ninguém pra trás Vou entrar aqui Vamos Vamos Ai caramba O buracão ali Deixa eu manobrar esse caminhão aqui Vou passar dentro desse buraco Ai 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 Rapaz Estradinho Deixa eu terminar de escutar o áudio do homem Seguindo reto Você vai ver uma entrada À esquerda, mas você não vai entrar Você vai seguir direto Aí você chega aqui no local Na UFV Já no área 2 Deixa eu ver com ele agora Então a entrada esquerda é essa ali Entrada esquerda é pra lá Segue reto Deve ser aqui É esse aí mesmo Segundo que o mapa tá mostrando Isso aqui Ó na máquina Vamos encarar o areião meu filho Ei trem Oh baby Você não sai do menos Não é beijamento Não Olha lá os gadinhos Os gadinhos Se vocês não tiver uma árvore de sombra Vocês morrem gadinho Agora vamos encarar a chama Meu filho Até chegar lá Dizendo que é 4km Se for 4km assim tá bom Bom que não choveu né Pra não sujar tudo o caminhão Aí que lugar seco Cara Não tem nem pasto pro gado É um capim seco Coitado do gado É rapaz A boca não é boa aqui não Vou parar Vou parar pra bater uma foto O caminhão aqui Ah mas eu vou Rapaz A boca começou a ficar escura A estradinha começou a não ficar tão boa Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Mas chega Mas logo nós chega Já andamos aqui uns 2,5km 3,5km Cadê os trem Cadê os trem Aqui uma cerquinha mais arrumada Deve tá perto né Cerquinha mais arrumadinha Olha aí O lugar É logo nós chega meu filho Graças a Deus né A gente até chegou meio cedo ainda 1,40m Falar a verdade Vocês acharam que era bem mais perto Porque as No Januário É o lugarzinho longe O lugarzinho longe Acho que é ali O canteiro Vamos parar por aqui É aqui mesmo Vamos ver Vocês vem abrir esse mercado Pra nós Tá vendo que a entrada Acho que é por aqui Já finalizada a entrega Olha aqui Pra vocês verem aqui O tanto do painel solar Que vai sair aqui Esse painelzão Top solar Pra gerar energia Aqui é o sistema de geração Rapaziada Olha ali Pra você ver Que top Vocês podem ver Que é tudo Na mesma posição A sombra tá pra cá Olha pela sombra Então provavelmente O sol nasce lá E se põe lá Olha que legal Detalhe aqui Detalhe aqui Que você pode olhar Não tem morro Não tem nada É um local bem plano Acho que já pro morro Não cortar o sol Mais cedo né Eu acho né Não sei Mas deve ter algum estudo Já pra isso E é isso aí rapaziada Que top Olha lá E aqui essa região É bom né Que aqui chove pouco Chove muito pouco Sempre o céu limpo Assim ó A hora que tá gerando Com um solzão desse No lombo das placas Gera que gera energia Violenta E no futuro É só energia mesmo né Piazato No futuro Não tem boca não Esse negócio de diesel E coisa arada Isso é tudo carro elétrico Tudo vai ser elétrico né É pô Já estamos sendo aqui Na pista De volta E detalhe Aqui a gente vai ter que fazer O seguinte Agora voltar até BH Aproximadamente Vazio Eu vou fazer né Porque Eu teria a opção De talvez Ir pra Jaíba Que é aqui próximo né Deixa eu fazer o seguinte Manobrar aqui Porque senão Não vira Manobrar aqui Pra não rever a pista lá Terei que talvez Ir pra Jaíba Daí pra mim Ir pra Jaíba Pra ir atrás de carga Olha Sempre fica derreta Pra pista aqui Daí se enxerga Eu teria que atravessar o rio Pagar a balsa Atravessar o rio Ir pra Jaíba E daí lá Tentar arrumar Alguma carga em Jaíba Ou Janaúba Pra descer né Na cesta Mas Como eu não tenho Esquema Não tenho contato De nada Não vou nem perder tempo aqui Prefiro andar aí Seus 560 km vazio Dá 400 560 km vazio E parar lá no BH Amanhã cedinho Daí amanhã Nós tentamos Estar arrumando Uma carga Lá de Belo Horizonte Pra descer pra casa Que a chance é maior né Não é conseguir finalizar A viagem na semana Saí segunda-feira De casa Carreguei essa carga Na segunda Finalizei aqui Hoje Quinta-feira Tarde Conforme eu Previ né Antes Até no carregamento Eu já tava prevendo isso Deixa eu ver aqui Quantos km deu Lá do Lá do posto de dinossauro Vamos ver aqui Posto de dinossauro Até aqui 1832 km Mais 100 km Da minha casa Tendo dinossauro Mais ou menos 1932 km De Curitiba Até aqui Vamos ver Quanto o caminhão Tá fazendo De média Até aqui Média geral 4.4 Se tá marcando 4.4 Ele deve tá fazendo 4.5 4.6 De média Lembrando Pra quem não Acompanhou os vídeos Anteriores É Eu fiz entrega Eu fiz entrega no Em Manho Manho Açu Não É Cataguases E as Tolfo Dutra Então Andei um pouco Dentro de cidade Peguei chão Também Nas outras entregas Se não Se não A média Era até Um pouco Melhor Então Carro Extremamente Econômico E Vecotector Aqui Não tem Palavra Rapaziada Ele é Econômico Mesmo E daí Dali Do De As Tolfo Dutra Que é perto Ali de Barbacena Ali Pra aquele meio Ali Pra cá Viemos só com 3.000 kg Poxa erguida E daí Até ali A gente foi com 9.000 kg Uma viagem A gente veio leve Também É isso aí Agora só Acelerar Em sentido BH E já ir ligando Pros contatos Ver se arruma Carga amanhã Pois Rapaz Parece que eu tô Na Marginal Tietê Pensa no cheirinho De valeta Aqui do lado Você tá doido Montes Claros Também tem valeta Meu filho Aí ó Do lado Da Nestlé Aqui ó Acelerandinha Aí agora Já Em busca De Porra Cozonte 10 pra 6 Da tarde Só o motivo De acelerar Deve chegar Meio tarde Lá no Trevão Faz umas 5 horas De viagem Que lá 4 horas Eu acho Sei lá Vou tá correndo Aí E vamos que vamos Um abraço Pra todo mundo De Januária Janaúba Jaíba Montes Claro Purvelo Corinto Pra toda a região Do norte de Minas Aí Salinas Também Você tá doido Felixlândia Fortesburgo Olha Cada nome De cidade Deus o livre Só nome top Tamo junto Rapaziada Obrigadão Por acompanhar Aí Da onde se tiver Que acompanha E é nóis Mas eu falei Que ia dar uma notícia boa E acabei esquecendo Agora parei Que no posto Aqui Pra tomar um banho Né Ó Bastão Pra você não falar Que eu sou caçambi Né meu filho Tá louco Casado a notícia boa Sabe o que que é É que eu quitei Meu caminhão Ibeco Eu quitei Eu não devo mais nada Por ar Não devo mais nada Na verdade Devo uma mixariazinha De nada Praticamente Mas até Na virada do mês Aí já acerto com ele Mas no próximo vídeo Eu vou contar Como é que foi Toda a nossa negociação Por que que eu peguei Aquele caminhão Quando eu peguei Foi tudo meio Por acaso Mas enfim É Agora consegui liquidar Minha dívida com ele Então rarfeira Não te devo mais nada Bastão Feliz demais Aqui rapaziada Agora é só trabalhar Produzir E fazer caixa Né